E eu quero agradecer a mim mesmo Por ser uma pessoa honesta, trabalhadora Verdadeira e o melhor de tudo Livre, porque amanhã eu volto Pro meu país, e lá eu posso fazer o que Eu quiser da minha vida, e quando eu voltar Pra minha terra, eu vou me sentir a pessoa mais especial Desse mundo, o marido do meu amigo Nesse momento tava chorando, ele achou bonito Aquele agradecimento que eu fiz, meu amigo Tava com a cara fechada, meu amigo com certeza Percebeu do que eu tava Falando naquele momento, né, mas ai Fubá do céu, não demorou muito não Fubá, nessa hora, o marido Do meu amigo limpou a lágrima, olhou pra mim E falou, quero contar uma novidade pra você Seu amigo vai pro Brasil junto com você, no mesmo dia No mesmo avião, ai Fubá do céu Aquele dia caiu minha cara no chão Eu falei, meu Deus do céu, ele vai me pinchar Do avião, meu amigo tava Olhando pra mim com um olho de raiva Fubá, por Deus do céu, eu fiquei com medo Na hora, deu batedeira no meu coração Deu tristeza, porque eu achei Que eu ia me livrar dele no próximo dia Mas não, tive que aguentar mais um tempo Ainda, eu lembro que o marido do meu amigo Falou também assim, que ele não só ia no Brasil Como ele ia viajar pra Jericaquara No Nordeste, olha o tanto De vontade que eu tenho de conhecer o Nordeste Fubá, e ele perguntou se eu queria ir junto Com o meu amigo, na hora deu até batedeira no meu coração Porque eu tava me sentindo sequestrado ali Eu tava a ponto de gritar no meio da casa que eu não ia Daí eu agradeci, falei que não Que já tinha sido muito gentil comigo Mas que eu queria voltar pra casa da mãe mesmo Imagina, eu não ia ser doido pra ir lá No Nordeste com ele, né, apesar que lá no Nordeste O negócio era diferente, né, querido? Daí eu tava no Brasil E naquele dia, Fubá, nós arrumamos a mala E fomos dormir No outro dia nós tomemos café da manhã tudo junto E o marido do meu amigo me fala Nossa, como o Fubá tá feliz? Por que você tá tão feliz assim? Falei, eu vou voltar pra minha terra Como que eu posso não tá feliz? Eu falei pra ele, não tem como não tá feliz Eu tô muito feliz por causa disso Ele falou, ah, eu achei que você não tinha gostado de nós Eu falei, não, adorei você Mas eu preciso voltar pra minha terra, né Daí a gente terminou o café, ele se despediu E foi trabalhar, Fubá Foi pra algum lugar, foi viajar E ficou eu com o meu amigo Fubá, por Deus do céu, vou ser bem sincero pra vocês agora Desse momento Até a hora que eu cheguei no Brasil Eu não consigo lembrar Apagou totalmente da minha mente Eu não consigo lembrar pra contar pra vocês Todos esses dias que eu tive fazendo vídeo aqui pra vocês Eu não consegui lembrar Gente, eu não sei O que que acontece que a minha mente apagou Não consigo lembrar da hora que eu saí da casa do meu amigo Não consigo lembrar da hora que nós peguemos o avião Não consigo lembrar da hora que nós cheguemos no aeroporto A hora que nós entramos no avião, não lembro A hora que nós passemos pela Holanda, não consigo lembrar Eu só consigo lembrar, Fubá, quando nós cheguemos no aeroporto de Guarulhos no Brasil Por algum momento eu consigo lembrar só disso Eu lembro que nós estávamos no avião da Holanda pro Brasil E eu estava assim incomodado Porque eu achei que pelo menos no avião Eu ia num banco e meu amigo ia no outro Porque ele decidiu de uma hora pra outra viajar de volta comigo pro Brasil Mas não Vocês acreditam que o Benito pegou um lugar junto comigo no avião, Fubá do céu? Mas enfim, a única coisa que eu lembro É que a hora que nós estávamos chegando perto do Brasil Eu ia pro meu amigo e falei assim Imagine se esse avião cai Ele falou Larga, mano, você é besta Deixa você ser caipira Você não está acostumado com essas coisas, né? Falou assim pra mim, Fubá do céu Mas eu já não estava ligando mais Porque estava chegando no Brasil Da hora que o avião foi descendo no aeroporto Da hora que o avião relou a roda no chão Meu amigo segurou com tudo assim, ó Ficou com medo Eu não sei se ficou com medo o avião tombar, virar Eu não sei Eu sei que eu comecei a dar risada naquela hora por dentro, né? Porque eu falei Tá em tempo do meu amigo pegar Eu dou um cacete aqui ainda Eu estava muito fragilizado, Fubá do céu Eu estava amedrontado Estava traumatizado A hora que chegou no aeroporto de Guarulhos, Fubá Eu estava me sentindo a pessoa mais feliz do mundo Eu fartei agachar e beijar o chão do Brasil Porque eu não acreditava que eu estava dentro do Brasil Só que ainda fartava um tanto de tempo com o meu amigo Porque o irmão dele ia vir buscar nós Levar do aeroporto até Sorocaba E de Sorocaba eu ia pegar o ônibus e vir pra cidade da minha mãe Quando o irmão chegou, nós se abracemos, cumprimentei e tudo, sabe? No meio do caminho, meu amigo parou e falou assim Eu quero pagar um prato de arroz e feijão pra você Você quer? Na hora, Fubá, eu pensei em ser orgulhoso Falar que não quero Mas eu estava morrendo de fome E estava com vontade de comer arroz e feijão Já fazia 40 e poucos dias que eu não comia isso Eu aceitei Falei assim Ah, passei tanto desaforo O que é comer um arroz com feijão? Eu lembro que eu comi num posto de gasolina Era um arroz, feijão, tomate, alface e bife Gente, eu comi aquilo Eu comi com tanto gosto que eu fartei limpar o prato E por fim, nós chegamos em Sorocaba Quando nós chegamos em Sorocaba, Fubá do Céu Eu estava a ponto de chorar O meu olho estava assim, lacrimejando Eu não sei se o meu amigo sabia Que eu estava querendo chorar de desespero De ter chegado no Brasil Ou se naquele momento Eu não sei, Fubá, o que ele pensava Eu sei que eu dei um abraço bem forte nele Agradeci novamente por tudo Mas com vontade de chorar, Fubá do Céu Sinceramente, eu lembro daquela viagem Agora vem, assim, um sentimento ruim em mim De ver o tanto que eu sofri Naquele lugar, Fubá do Céu Sofri, sofri, sofri Mas naquele momento que eu abracei meu amigo Abracei bem forte E agradeci, Fubá Agradeci por educação Mas querendo xingar Eu prometi pra mim mesmo Que foi a última vez Que eu ia abraçar esse amigo Que naquele momento deixou de ser meu amigo Eu nunca mais vi ele na minha vida Nunca mais conversei com ele Teve algumas vezes que ele puxou papo comigo Fubá do Céu Mas eu não tive coragem de falar com ele Eu só respondi, assim, um oi Ou a coisa necessária Por ser educado Sinceramente, gente Foi por pura educação Eu não tenho raiva dele Porque eu não sei o que aconteceu Fubá do Céu Eu não sei se ele fez pra judiar de mim Eu não sei se ele ficou muito traumatizado Por alguma coisa que ele passou lá Eu não sei qual que foi a intenção dele Fubá Mas ele me fez sofrer muito Que eu fiquei dois anos Tendo pesadelo com ele Eu tinha pesadelo que eu tava na Alemanha E eu tinha pesadelo que esse meu amigo Tava judiando de mim Por dois anos, Fubá Quando eu cheguei na casa da minha mãe Uma das primeiras coisas que eu fiz Foi mandar uma mensagem grande Agradecendo o marido dele Por tudo de bom que eu passei na Alemanha E eu nunca tive coragem De contar pro marido do meu amigo Tudo que eu passei Nunca tive coragem De falar na cara do meu amigo Tudo que eu passei E nunca tive coragem De mandar uma mensagem Pro meu amigo Falando tudo que ele fez pra mim Perguntando por que ele fez isso Gente, eu não sei Eu não sou desse jeito Eu nunca tive coragem De contar pra minha mãe O que eu passei lá A mãe tá sabendo Tudo que eu passei, gente Junto com vocês Exatamente agora A mãe tá sabendo Tudo que eu passei na Alemanha O marido do meu amigo Também tá sabendo Tudo que eu passei Se não tá É porque não quer Porque quando eu citei Ele a primeira vez Nessa história toda Eu mandei uma mensagem Pra ele lá no Instagram Falando Hoje eu tô falando Sobre você No vídeo da Alemanha E você vai entender Muita coisa que aconteceu lá Ele visualizou Mas não me respondeu Eu acredito Que esse meu Ex-amigo Uma hora dessa Possa estar assistindo Esse vídeo também Então eu quero Do fundo do meu coração Desejar que Deus te abençoe Por tudo de bom Que você me fez passar E por tudo de ruim também Porque nessa vida Quando a gente passa Coisa ruim A gente aprende A gente tem aprendizado Eu te perdoo Por tudo que você fez pra mim Te perdoo de coração mesmo Não existe raiva mais Eu só tenho um trauma E sinceramente Não vou mais conseguir Confiar em você E gente Pra vocês Que me acompanham Aqui no Youtube Que me seguem sempre Hoje Eu dividi uma coisa Pra vocês Que tava guardada Dentro do meu coração Há muito 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 tempo Foi um desabafo Quando eu tava gravando A parte 3 A parte 4 E a parte 5 Desse vídeo Me deu uma dor No corpo Mas doeu meu corpo Inteirinho Fubá Eu tive que parar O vídeo E deitar Na minha cama Que eu não sei O que significa isso Foi um dos vídeos Mais difíceis De gravar Principalmente A parte que eu sofri Sofri que nem uma cadela Já do céu Mas graças a Deus Eu tô aqui no Brasil Tô junto com vocês Tô perto da mãe Tô junto com as pessoas Que eu amo E hoje eu sou vitorioso Se eu voltar Pra Berlim Lá na Alemanha De novo Dessa vez Vai ser com o meu dinheiro Vou ficar no hotel Com o meu dinheiro Vou comer tudo que eu quero Vou comprar com o meu dinheiro E vou levar vocês comigo Gente Muito obrigado Por todos vocês Que acompanharam Essa história Aqui junto comigo Gente do céu Adorei contar Até eu sofri contando Mas adorei contar A história pra vocês Aqui embaixo Tem playlist Com toda a história Inteirinha Pra você que chegou agora Fubá do céu Dê uma olhada E se vocês quiserem Eu ainda posso contar Alguma coisa Sobre curiosidade da Alemanha Eu posso fazer um vídeo Respondendo Pergunta pra vocês Se vocês tiverem Sobre a Alemanha Eu espero que vocês Tenham se divertido Mesmo Fubá Porque a minha maior diversão É fazer vocês Dar risada aqui Esse vídeo não foi Dar risada Mas pelo menos Alguma coisinha engraçada Teve né Fubá Muito obrigado Por me assistir até aqui E sorria sempre Fubá Nem que você seja Encarcerado Na casa de alguém Grite E sorria Muito obrigado Por me assistir até aqui Tchau Fubá Até o próximo vídeo Tchau Fubá Tchau Fubá Tchau Fubá Tchau Fubá